Olá meus amigos, vou mostrar para vocês a manutenção aqui no gerador eólico caseiro esse aqui é feito com máquina de lavar, muito bom viu esse gerador, todo gerador precisa de manutenção com certo tempo ele precisa, está vendo aqui, esse aqui é o girador, esse aqui é o cano que é colocadelo aqui vai as escovinhas, aqui vai as escovinhas, não sei se dá para ver lá dentro aí ó, aqui vai essa escovinha, aqui a saída da energia do gerador já modificada porque essa aqui é a fonte de retificador desse gerador, a fonte de retificador desse gerador ela vai aqui dentro aqui ó, está vendo, ela vai aqui dentro aqui aí eu estou abrindo agora, eu queria começar a filmar antes de abrir ele, mas eu esqueci aí a fonte dele vai aqui dentro, a retificadora, aqui é os fios dele, está vendo fio, fio grossos de 4 milímetros lá, vai lá dentro do, vai lá dentro da da do gerador, está vendo, aqui ó, aqui onde é que vai as hélices, ó, aqui onde vai as hélices, aqui ventou muito forte forte, não sei se dá para vocês ver aí ó, ventou muito forte aqui, e essa hélice passar muito próximo do cano que sobe lá para cima, e essa hélice aqui ó, ela veio abater no cano e quebrou, aí para aproveitando a manutenção geral, essa hélice aqui ela é feita de cano pvc, deixa eu mostrar para vocês ver aqui, aqui ó, essa aqui é as três pás, as três pás, da, 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 dele, tá vendo, todas as três tá aqui, essa é as três pás dele que vai, que vai aqui ó, elas vai aqui ó, essas pás, gerador eólico, ela vai aqui ó, tá vendo, para a fio, usar ali ó, então essa aqui vem, vem, é, bater no cano que sobe, vou colocar aqui, vem batendo esse cano aqui ó, essa aqui é uma parte que desce dentro, desce dentro do outro cano lá, porque essa aqui é giratória, tá vendo, lá ele gira, aqui vai o, aqui vai a cauda dele, tá vendo, porque faz, coloca a cauda, e ele fica cercando o vento, e aqui vai as hélices, as pás, tá vendo, aqui vai as pás dele, para a fusada, aí, esse aqui é o giratório, aqui as escovinhas, ele pode girar aí ó, ele gira e tá vendo, como o vento roda ele, ele fica cercando o vento, e você aproveita todinho, você aproveita todinho, qualquer ventinho que der, ele cerca o vento, aí tá vendo, isso aqui é fácil de fazer ó, isso aqui é fácil de fazer, é só pegar um, uma roda da casa de carrinho, aí tem uns que já vem com um buraco meia lá, dá para você ver lá dentro, tá vendo, o fio sai daqui de dentro, sai aqui ó, onde é que ele sai daqui ó, então essa aqui dentro, aqui desce um cano, dentro desse aqui, aonde é enrolado os fios aqui ó, então fica essa parte giratória, pode girar à vontade, tá vendo, esse fio aqui não embola não, esse fio aqui é o que desce, mas só que vai girar nesse cano não, vai girar isso aqui ó, isso aqui que vai girar lá em cima, esse cano fica fixo, isso aqui gira lá em cima, para lá e para cá, isso aqui que roda, lá em cima, deixa eu mostrar para vocês aqui, para ver como é que é, vou colocar, vou dar uma pausa aqui, vou pôr o celular ali, para mostrar para vocês como é que ele gira, para vocês verem como é fácil de fazer, vou dar uma pausa aqui, não foi, peraí, aí agora retornando aqui ó, mostrando para vocês verem aqui ó, essa parte aqui ó, não sei se está dando para ver aí ó, essa parte aqui é a que gira lá em cima, isso aqui é a ponte de retificador, ela vai lá dentro aqui ó, ela vai por cima aqui ó, tá vendo, aí ele gira assim ó, lá em cima, esse cano aqui fica fixo, é esse que serve o vento, tá vendo, a ponte de retificador não fica lá dentro dela, aí ele pode girar para qualquer lado que quiser ó, tá vendo, não embola fio, não embola fio, porque aqui dentro tem as escovinhas, dentro das escovinhas que saem aqui ó, então naquele cano lá pega, pega, enrola, faz um processo lá dentro, e o fio sai aqui, eu entro por cima aqui ó, e roda, só que ele vem aqui, ele vem nas escovas, ele vem nas escovas, a escova roda e não embola o fio, cerca o vento, tá vendo, aqui ó, agora vou dar atenção nisso, essa aqui é a ponte de retificadora, aqui ó, aqui entra a trifase, aqui entra as três fases aqui do motor, o gerador, que isso aqui é a máquina de lavar viu, aqui ó, entra as três fases, aqui ó, a primeira fase, esse de lado aqui ó, tá vendo, ele vem na parte negativa, esse aqui, aqui nessa ponte de retificadora, aqui tem um tracinho menos, e aqui o mais, então esse aqui é o negativo, esse aqui é o positivo, então esse fio aqui ó, esse fio aqui ó, ele pega a parte negativa, da ponte de retificadora, você tá vendo aqui ó, ele vem aqui e sai aqui, já sai corrente contínua aqui, e esse outro lado de cá que tem o mais, aí você solda um fio identificado, né, vermelho, ele vem aqui, vem aqui e sai aqui ó, esse aqui é o mais, só que tá invertido aqui, é por causa da cor, eu coloquei, esse aqui o preto, você coloca por menos, o, na parte que tem um tracinho menos, e esse vermelho aqui do lado, da outra, da ponte de retificadora aqui, é três, aqui ela tem quatro, ele tem quatro perninhas, aqui, então, aí você liga, na beirada de cá tem um sinalzinho menos, você coloca que vai ser o negativo, do lado de cá tem um sinalzinho mais, você solda, que é o positivo, vai sair corrente contínua, vai sair aqui ó, que tá entrando, e essas outras, essas fases que vem aqui ó, essas três fases que saem de lá, você vai ligar numa perninha, numa perninha do meio, tem duas do meio, você liga numa delas, na primeira ponte de retificadora, a segunda, o segundo fio aqui ó, você vai ligar na terceira ponte de retificadora, retificadora numa das perninhas do meio também, e a terceira ponte de retificadora, que é três aqui ó, você vai soldar esse fio aqui, que sai de dentro da máquina, do motor, do gerador, na terceira, na terceira ponte, nas perninhas do meio, qualquer uma, qualquer uma perninha daquela pode soldar, é duas, solda no um e deixa a outra sem soldar, solda no um e deixa a outra sem soldar, é desse jeito, as perninhas do meio, que vai entrar a corrente alternada, aí de lado aqui, onde é que está o mais, está o mais daqui, o mais daqui, dessa ponte de retificadora, é que vai sair a corrente contínua aqui ó, os fios que saem daqui, vão ficar ligados nas perninhas do meio, das três pontes, você liga um na primeira, liga o outro na segunda, e liga o outro na terceira, nas perninhas do meio, da ponte de retificadora, aí fica uma perninha, aí já sai aqui a corrente contínua, e isso aqui é um dos capacitores, aí você vai ligar o seguinte, esse aqui é o que sai dos dois lados da ponte de retificadora, você vai ligar o negativo, o negativo do capacitor, esse que tem essa faixinha, você vai ligar no fio preto, da saída do lado que tem a faixinha na ponte de retificadora, você vai ligar ele, o negativo dele, que é esse que tem essa faixinha, você liga no fio preto, e no fio vermelho que tem o sinalzinho mais, que é o positivo, da corrente contínua, você vai ligar a parte positiva, que não tem nada do capacitor, já na corrente contínua, já na saída dos dois lados das pontes, aqui ó, então não tem erro, aqui vai sair, isso aqui armazena energia, filtra energia, vai chegar lá no seu controlador de carga, filtrado, aí sai filtradinho, não tem, é fácil de fazer, não é difícil, deixa eu pegar uma ponte de retificadora, vou mostrar direito aqui, aí ó, retornando aqui ó, essa aqui ó, que eu tava explicando pra vocês, é essa ponte de retificadora aqui ó, tá vendo, eu tava mostrando aqui, porque por baixo não dava pra ver, então é assim, é três, aqui ó, os três, você pega aqui ó, aqui, não sei se não dá pra ver, aqui tá meio escuro, aqui ó, mas aqui de lado, aqui de lado tem um chanfrado nela aqui ó, tá vendo, aí você marca por aqui, chanfrado, esse chanfrado tem um sinalzinho mais aqui ó, tá vendo, nesse chanfradinho aqui ó, tem um sinalzinho mais, e do lado de cá que não tem o chanfrado, é o menos, então isso aqui, esses dois aqui, esse aqui vai ser a corrente contínua, tá vendo, aqui ó, vai entrar, esse aqui você vai soldar, vai soldar, vai pôr ela assim ó, desse jeito, todos com o chanfradinho, de um lado só, aí você vai soldar aqui ó, o da corrente contínua, você vai soldar, o negativo desse lado que não tem nada, o positivo desse lado, aqui ó, você solda um fio vermelho de cá, onde é que tem um sinalzinho mais, e um fio preto de cá, aí esses dois fios aqui, vai ligar aqui, e vai passar, vai ligar nessa ponte do mesmo jeito, nessa outra do mesmo jeito, e vai sair, e vai sair aqui ó, não vai ligar nada, não vai ligar no gerador não, aí, isso aqui ó, vai sair lá, para a corrente contínua, que vai para o banco de capacitor, isso aqui ó, aí você vai colocar na frente, o banco de capacitor, essas do meio aqui ó, são da corrente alternada, que vai sair daqui de dentro, vendo, aí você pega um fio desse, coloca, fura, uma, uma plaquinha dessa aqui mesmo, de som, de som velho, você lixa ela, e pode furar ela, e coloca as três assim ó, uma atrás da outra, aí vem, um fio desse, você liga numa perninha, não importa qual, liga numa perninha dessa aqui ó, da primeira ponte, um fio desse, a segunda ponte, que está uma atrás da outra, você vai ligar o segundo fio, na outra perninha dessa aqui ó, está vendo, fica desse jeito aqui ó, só do primeiro, segundo, que é o primeiro, segundo e o terceiro, você ligou, não importa qual foi, é assim ó, liga o fio que sai daqui, numa perninha do meio, o segundo, na outra ponte de retificadora, na perninha do meio também, e o terceiro fio, na terceira ponte, retificadora, na perninha do meio também, se eu inscrito que pediu, vamos fazer a ponte de retificadora, mas não estou tendo tempo, não estou dando a manutenção, nisso aqui, a manutenção, então já estou aproveitando, e fazendo esse vídeo, para ele ver como faz, aí depois que ligar os fios, desse jeito, o primeiro aqui, na perninha do meio, o segundo na perninha do meio, o terceiro na outra perninha do meio, da outra ponte, aí depois da saída dos dois, aqui vai ligar os capacitores, o positivo do capacitor, no positivo do fio, no retificador, e o fio negativo, no lado negativo, do capacitor, que é essa faixinha, não tem erro, é fácil, aí você liga aqui no motor, nos fios que saem do motor aqui, está vendo, aí é só ligar aqui, ir para a ponte, ir para o controlador de carga, aí lá no controlador de carga, vai entrar o negativo, positivo, e lá, ele vai controlar a carga total, então é só isso aí, espero que entendeu, vou tirar para dar a manutenção, vou colocar a graxa aqui, vou colocar a graxa ali, vou dar a manutenção geral ali na hélice, e monta lá, e depois há mais vários anos, estou rodando, depois eu vou mostrar rodando para vocês, ver como ficou, tem vários capacitores aqui, você está dando pra ver aí, vários capacitores, isso aqui é tudo tirado de televisão, está vendo, som velho, aí você acha vários capacitores assim, não precisa comprar, porque isso aqui é um pouco caro, tem muito aqui, está vendo, é muito aqui, até o inversor, eu coloquei, eu queimou, eu coloquei um capacitor desse, que eu tirei de uma televisão, e funcionou, está funcionando uma beleza, é só isso aí, então peço a vocês, não esqueçam de inscrever no canal, depois eu vou mostrar mais aqui, isso aqui não precisa, vocês sabem, isso aqui é só engraxar, e colocar de novo, para rodar, está funcionando normal, então não tem perigo, aí você pega ele, de vez em quando você tem que fazer isso, quando você perceber que ele está pesado, alguma coisa, aí você pega, tira ele, dá manutenção nele, da ver que não tem graxa, está sequinho, não tem graxa, então dá manutenção nele, para rodar, é só isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, e deixa o seu joinha, porque eu vou postar mais vídeos, como fazer gerador, vou mostrar para vocês, eu estou com alternador aí, eu vou desmontar ele, montar e com ele funcionando, é só isso aí, e até a próxima.